Porto Alegre está mais policiada. Suas ruas e avenidas ganharam 200 novos PMs a partir desta terça-feira. Do interior vieram 150. Outros 50 foram remanejados na capital. A primeira turma começou nesta manhã, depois das instruções no 4º Regimento de Polícia Montada. Vamos agir com profissionalismo, certo? Assim como nós fizemos lá na nossa cidade. Tenho confiança nos senhores, desejo a todos um bom serviço e o que os senhores precisarem estaremos às ordens. Os soldados farão patrulhamento em quatro eixos de Porto Alegre até o final do ano. Menino Deus Azenha, Independência Bonfim, Petrópolis Rio Branco e Moinhas de Vento Parcão. Por turno, são 70 PMs a pé, mais sete viaturas e 17 policiais a cavalo. Nós estamos preparados para qualquer situação. Nós tivemos vários cursos. Estamos aqui para aprender juntamente com os colegas daqui. Vai ser mais uma experiência. Então é aquela expectativa, como vai ser. A gente foi bem treinado ontem, o dia todo, o pessoal nos instruindo, dividindo as sessões, os lugares. Então a gente tem pessoal daqui que vai nos apoiar, vai estar com viatura próxima. Agora vai aumentar a sensação de segurança em Porto Alegre. Os eixos de patrulhamento serão mudados em acordo com as ocorrências criminais. Foi mapeado através do nosso setor de inteligência as localidades de maior índice de ocorrências e de acordo com os índices de criminalidade. Então nós estamos estudando e verificando o tipo de ocorrência e esses horários também poderão ser flexibilizados. Os PMs serão revezados por outros vindos também do interior a cada 20 dias. Então nós estamos estudando e verificando o tipo de ocorrência.